Você conhece essa galera e provavelmente já viu Mrs. Aventureiros em outras telas. Só que ninguém nunca viu como Lucas Neto, Xi, Jesse, Pedro e Vitória se tornaram os Super Aventureiros. E para curtir a maior aventura da vida de Lucas Neto e sua turma, nada melhor do que a maior e mais importante tela que existe, a do cinema. Dois Aventureiros à origem, em breve, somente nos cinemas.